...de apresentador e para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistado. Eu preciso conseguir fazer as perguntas, só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com o detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor me... Me disse que eu teria uma hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar antes de eu terminar. Eu ouvi todas e respondi todas. Seis minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que seis minutos... Candidato, o senhor já ouviu falar de uma expressão... O senhor já ouviu falar de uma expressão... Você não pode resolver... Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que o senhor já ouviu falar de uma expressão chamada... Mentirrupting. É que o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Não, me desculpe, não é esse o meu objetivo. Então o senhor vai ter toda a liberdade... Com qualquer entrevistador, independente de gênero, a minha ação sempre foi essa. Mais uma vez, o senhor não deixa eu falar. Agora, não, só... Eu só quero... Porque você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou dizendo... Agora, eu estou falando com uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa... Candidato, vamos para a pergunta. E quer que eu responda rapidamente. Não, candidato. É impossível isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Só isso. Eu ouvi e respondi. Então vamos para a próxima. A menininha a qual se refere o Boçal fez o Datenão tremer na base. O Datenão é só um dos maiores jornalistas e comunicadores desse país. Recentemente, o Boçal tremeu na base quando o Heródoto Barbeiro, outro grande jornalista, perguntou a ele como faz para ir do centro de São Paulo para o Capão Redondo. Será mesmo que ele está pronto?